Maldito, seu desgraçado! O que houve? O que houve? Você ainda pergunta? Você ainda pergunta? Tomás! Meu Deus! Demetrio Tomás já está tudo resolvido. O Demetrio vai se casar comigo. É, é. Ela é minha noiva e a gente vai se casar. Será que ele não quer te fazer de idiota de novo? O que você quer mais? Quer que eu peça desculpas publicamente? Eu vou me casar com ela como eu prometi. Ah, é? E quando vai casar com ela? Quando? Chega, por favor, por favor, mantenha uma calma. Eu acho que vocês têm que conversar tranquilos. Vamos ao meu escritório, por favor. Ai, meu filho. Ah, não vem não, tia. Deixa, tá? Você primeiro. Está vendo? Eu disse que meu sobrinho ia considerar a sua proposta. É, tia, obrigada. Só espero que o Tomás não estrague tudo. Olha, ele apoiou muito forte. O Tomás e eu estivemos conversando sobre o seu assunto com a Josefina e chegamos a um acordo. Isso mesmo. Olha, Demetrio, contra toda a minha vontade, eu vou deixar você se casar com a minha irmã. Mas não pense que por causa disso você se salvou de pagar a dívida que tem com a gente. Agora esse dinheiro você vai ter que pagar para o seu cunhado. Eu só não sei porquê ele teve a gentileza e resolveu assumir as suas dívidas. Não, 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 um minuto aí, um minuto aí. Não, fica quieto e termina de escutar. A maneira como vai pagar o que acabei de emprestar vai ser trabalhando para mim na minha empresa lá em Aguazul sob as ordens do Victor. Ele vai se encarregar de manter você na linha para que cumpra com as suas obrigações, combinado? E aí você vai mandar eu limpar os banheiros para saciar o seu ego. É evidente que você não vai começar com um bom cargo. Vai ser como aqui na fazenda, vai começar de baixo. E dependendo do seu desempenho e do seu esforço, você vai ser promovido e vai ganhar cada vez melhor. Acho que está de acordo com a oferta, não é? É uma oferta que eu não posso recusar. Fica calma, querida, vai ficar tudo bem. Ai, tia, eu tenho medo que o Tomás diga alguma coisa que faça o Demetrio se arrepender de se casar comigo. Não, não, eu acho o contrário. Acho que eles estão deixando as coisas bem claras para ele entender que dessa vez não vai mais poder te enganar e nem tirar nenhum proveito desse casamento. Olha, Josefine, eu só espero que um dia você não se arrependa de ter se casado com alguém como meu irmão. Olha, Monserrat, você está arrependida de ter se casado com o Alessandro? Bom, agora não, né? Então, você já parou para pensar o que teria sido da sua vida se não tivesse se casado com ele? Porque, pelo que o Demetrio me contou, quando você se casou com o Alessandro, estava apaixonada por outro. Shhh, eu imploro, não falem sobre isso aqui, porque alguém pode ouvir. Eu sei, só me diz uma coisa, Monserrat. Você continua pensando no... José, no ex. Olha, eu não vou mentir para vocês. Não tem nenhum só dia que eu não me lembre dele. Para mim, o José Luiz é alguém muito importante. Ele foi o meu primeiro amor. E ele me ensinou muitas, muitas coisas. Olha, a entender as pessoas, a julgar pelo que elas são e não pela sua situação econômica. Pois é, mas olha só o que aquele hipócrita acabou fazendo. Fugiu com uma mocinha muito rica, fez a mesma coisa que sempre quis fazer com você. Mas como não conseguiu, ele arrumou outra. Não, tia, as coisas não são assim que ele está vindo. Josefina, tem como vir aqui um segundo? Tomás e o Demetrio querem falar com você. Vai lá. Tenho sim. Estou indo. Muito bem, eu estou aqui. Olha, Josefina, já está resolvido o problema. Você vai se casar com o Demetrio o mais rápido possível. Vai ser uma cerimônia no civil, discreta, simples, sem escândalos. Porque já houve escândalos demais, não é? Sim. Por mim, tudo bem que seja só no civil, mas eu gostaria... Não gostaria de nada, Josefina. É isso que vamos fazer e pronto, goste ou não, tá legal? E você, pega as suas malas, vamos voltar agora mesmo para a Água Azul. Anda. Não fala assim com ela, não. Ela é minha noiva. A sua noiva. Ai, Tomás. Obrigada, Tomás. Você não tem dignidade, não é? Vai continuar com a ideia de se casar com um desgraçado que não ama você? Eu acho isso patético, Josefina. Mas afinal, quem vai sofrer as consequências são vocês, não é? Não sou eu. Escuta, Tomás. Eu sei, eu sei que o Demetrio pode mudar. Que ele pode se apaixonar por mim. Deixa de ser tão ingênua e tão estúpida, Josefina. Mas só você, para achar que um cara como Demetrio pode se apaixonar por uma mulher como você. Por favor, irmão. Olha, Josefina. Fininha, perdão. Me perdoa, me perdoa. Acredita em mim. Eu não disse isso para te ofender. A única coisa que eu quero é que você tenha os pés no chão. Para de chorar, coração. Eu já disse, eu não vou me opor que você se case com ele. Mas eu também não vou deixar esse cara te enganar pela segunda vez. Eu não vou deixar isso. Desculpa. Foi por isso que eu cheguei a um acordo com o Almonte. Que acordo vocês fizeram? Nós combinamos que o Demetrio vai continuar trabalhando para ele. Não aqui na fazenda, mas na empresa que ele tem em Água Azul. E com o salário, vai pagar o que deve. Só Deus sabe quando, não é? Mas o Almonte já pagou tudo que aquele miserável te roubou. É verdade, o Alessandro fez isso. Fez, ele fez. É uma ótima pessoa. Eu queria dizer que quando você se casar, o Demetrio não vai ter acesso ao seu dinheiro. Escuta bem. Antes do casamento, você vai assinar uma procuração. E eu vou administrar todos os bens que pertencem a você. É verdade. Para você não vai faltar nada. Mas você não vai sustentar aquele infeliz. Espera. Tomás. É que o Demetrio está achando outra coisa. Se eu me casar com ele nessas condições... Ele vai me odiar. Olha, esse vai ser o castigo dele. E o seu também, Josefina. Por ser ingênua. Bom, eu espero... Eu espero, Josefina, que dessa maneira você consiga... Sem dinheiro no meio... Que esse sem-vergonha do Demetrio... Esse inútil... Se apaixone por você. Dobre suas camisas, meu querido. Senão vão amarrotar. Tia, se não vai ajudar, não atrapalha. Olha, deixa que eu termino de guardar a sua roupa. Não entendo por que está tão irritado. Eu não estou irritado. Eu não estou. Eu não estou irritado. Eu estou irritado. Eu só não quero limpar os banheiros da empresa do Alessandro. E o que você esperava, Demetrio? Que se casando com a Josefina... Você ia ficar milionário? Isso, milionário, trilhardário. Tia, eu quero todo o dinheiro para fazer o que eu quiser. Acho melhor tirar essa ideia da cabeça... Porque, além disso, eu não acho que o irmão dela vai permitir. Ah, o irmão dela vai comer na minha mão. Eu vou dar um jeito nesse cara rapidinho para ele parar de perturbar. E a Josefina vai me dar tudo o que eu quero. Claro. Depois de tudo que você fez... Acho difícil ela deixar você administrar o dinheiro dela de novo. É só uma questão de dar um pouquinho de carinho... E você vai ver se ela não vai se render aos meus beijos na lua de mel. Que cínico. Sem vergonha. Sem vergonha? O que é isso, tia? É por isso que a senhora está aí, solterona. Seu grosseiro. Só espero que quando você perceber o valor da Josefina... Não seja tarde demais e tenha arruinado o seu casamento. Ai, querido. Pensa bem nas coisas. Eu estou indo nessa, tia, tá? Obrigado. Obrigado e... O meu futuro me espera e eu vou ficar milionário. Ai, Demetrio. Não... Não vamos presuntando-nos. Não vamos presuntando-nos. Não.